Itaquera não tem mar, mas na quarta-feira vai ter. O Mar Branco está se aproximando com a força de um tsunami para invadir o estádio Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians, para empurrar o Santos numa onda positiva rumo à final do Campeonato Paulista contra o Bragantino. A torcida do Santos impressionante. Impressionante. Quando ela foi chamada a ajudar, em todos os momentos, ela não se furtou. Ela foi lá e fez a parte dela. Desde lá no ano passado, na luta contra o rebaixamento, todos os jogos a torcida do Santos marcou presença, inclusive nos jogos em que o Santos foi visitante. A nossa torcida esteve presente. Quando liberaram o Morumbis para 50 mil pessoas, lá estiveram 50 mil pessoas. Se tivessem liberado 10 mil a mais, 60 mil, tinha dado 60 mil. Desta vez em Itaquera, eu tinha certeza que a coisa ia acontecer de uma forma ainda mais rápida, porque, acredito eu, o Santos tem aprendido com as lições daquela oportunidade, das vendas que causaram tantos problemas antes de Santos e São Bernardo. Agora, claro que teve uma outra reclamação por conta de fluxo de pessoas tentando comprar, mas me parece que foi bem melhor, bem menos complicado. E aí, a primeira informação de ontem, 17 mil, depois quase 20 mil, isso a gente já sabia. Aí, pela manhã, 30 mil, depois 40 mil. O próprio Santos divulgou 20 mil na manhã deste sábado. Abriu os trabalhos divulgando 20 mil na manhã deste sábado, logo depois 30 mil e logo depois 40 mil ingressos. Então, o Mar Branco vai tomar conta. A torcida vai marcar presença e vai empurrar. É o equivalente a três vilas, porque ainda tem uma explicação que tem que ser dada aqui, um chorinho que pode levar o total de público para mais de 45 mil, e é o que eu imagino que vai acontecer. Sobre isso e sobre um amistoso do Sub-20, neste sábado, eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia. Quero ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 1399-704-0944, 1399-782-7308. Conheço trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, arrobaunitar.bif, no WhatsApp 11 987 984884, Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retira lá em loco com o meu amigo Marcão ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu, aqui no Canal 10 tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Aproveito e peço para você que chega agora aqui ao canal para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, 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 que também é muito importante, se quiser, torne-se membro do canal. Podendo também compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social ou no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Antes de falar sobre essa questão dos ingressos, dizer que eu até roubar-tilhei um vídeo postado pela Laura Marcelo lá nas redes sociais, coloquei aqui nos nossos shorts, mostrando o gol do Nicolás Profeta no empate do Santos contra o São Paulo, lá no CT do São Paulo, lá em Cotia, 3 a 3, um amistoso preparatório para a temporada neste sábado. Esse amistoso não foi divulgado pelo clube, nas suas redes sociais, pelo menos eu não vi, peço desculpa se for um equívoco meu, mas o Santos chegou a fazer 3 a 0, pelo que eu ouvi dizer, e permitiu depois o empate do São Paulo por 3 a 3. Os gols do Santos foram marcados pelo Rodrigo César, no Gabriel Bontempo e pelo Nicolás Profeta. Aliás, foi o primeiro gol do Nicolás Profeta com a camisa do Santos, mesmo tendo sido um treino. Aliás, chama a atenção aqui o time, que começa a ser bem renovado, o Santos está trazendo muitos jogadores para o Sub-17 também, e tem liberado o Renier, por exemplo. Lembra do Renier? Coitado, machucou o joelho, teve lesão LCA, jogava de ponta, jogava de centroavante, foi para o Guarani, um jogador que chegou a ter multa recisória milionária, acho que 400 milhões, um negócio assim, foi para o Guarani, vai ser lá a parceira do Camacho, vai encontrar o Santos na Série B, o Renier, atacante. Então, a base vai mudando muito. E o time que o Orlando Ribeiro colocou em campo, o Diário do Peixe me salva aqui, com as suas fichas sempre completas, trazendo aqui a informação do time, que foi a campo com Gustavo Jund, o lateral direito Gustavo Henrique, o lateral esquerdo foi o João Pedro, a dupla de zaga o André Claus e o Samuel, aquele que andou treinando com o Carilli e agora está de volta ao Sub-20, o Matheus Felipe, que é volante, não me lembro desse Matheus Felipe, aliás, João Pedro, Matheus Felipe, eu não lembro, vou ter que olhar um pouco mais para esses meninos, o Gabriel Miranda aqui, eu vou chegar lá no ataque, eu já vi, mas esses dois eu não lembro. Então, jogou o Matheus Felipe, o Nicola Profeta, de segundo volante, e o Gabriel Bom Tempo, como 10 do time, o Felipe Laurindo, o Gabriel Miranda e o Rodrigo César no ataque. Estiveram compondo o banco, o Jackson goleiro, o Diego Matos zagueiro, o Vinícius Lira lateral esquerdo, o Matheus Martins volante, o Yuri Felipe volante também, o Matheus Lima meia, o Eduardo Gualberto, que é atacante, e outras duas novidades, o Fernando Nava atacante, o Alejandro Vidia Real, também atacante, o Alejandro Vidia Real entrou um pouquinho nesse jogo também. Fora de combate neste jogo, Gustavo Casanova goleiro, Luiz Eduardo zagueiro, Rafael Gato lateral direito, Pedro Ian lateral esquerdo, Kenai volante, Everton volante, Leonardo meia, Paulo César atacante, Arthur Manuel atacante. No departamento médico, o goleiro João Vítor, o volante Lênin, os meias Lucas Ian e Bernardo, muita gente pergunta do Bernardo, então ele ficou no DM, e o Lucas Ian é o irmão do Cauã Basile, ele vai ter que carregar isso para sempre, porque o que falam do irmão é o Lucas, mas o Lucas é bom jogador, o irmão do Cauã Basile. E o atacante João Vítor, aquele que esteve também com o Carilli, recentemente até o banco de reservas no Campeonato Paulista, pegou. Tem o zagueiro Marcelo Torres, que está com a seleção da Bolívia, esse é outro que está bem guardadinho, as sete chaves, uma hora ou outra a gente vai ver esse rapaz atuando pelo Santos. Fora aqueles que, claro, acabaram sendo desligados, porque estouraram a idade, como o Balão, por exemplo, e outros que estão lá treinando com o Carilli Miguelito, que inclusive está na seleção também, da Bolívia, o Enzo, o JP Sherman, o Ian, o Souza, enfim, todos esses aí que poderiam estar com o Orlando Ribeiro, estão já no time principal. Então, um time que está sendo remontado, conseguiu um bom resultado, digamos assim, nesse jogo treino contra o São Paulo, que já tem uma base, um trabalho de algum tempo. tá bom? Então, um parênteses aqui importante para falarmos deste amistoso do Santos contra o São Paulo no Sub-20. Sobre a venda de ingressos, voltando à venda de ingressos, aliás, só um outro parênteses, vocês me perdoem, o Sócio Recho ganha 45 mil sócios neste sábado. Assim, eu estou abismado com esses números. 45 mil 162 até a hora que eu vi, dando no F5, isso 45 mil 162 até o momento que eu gravo este vídeo. É impressionante o que a torcida do Santos está fazendo. A gente tem que esperar alguns balanços do clube aí para saber quanto isso vai render em dinheiro por mês e por ano para o clube. Quantos são black, quantos são silver, quantos são gold e tal, para ver quantos são daquela categoria que não paga. Tem até a categoria pet, você pode botar seu cachorro ou seu gato para ser sócio do Santos e paga 5 reais por mês. Então, assim, vamos ver quanto é que vai dar de grana, porque isso é o mais importante. Quanto vai dar de dinheiro para o Santos no final do ano. E dinheiro que o Santos vai arrecadar com a venda de ingressos, obviamente, nessa partida contra o Red Bull Bragantino. E aí eu vou recorrer também aqui, aliás, a duas tweetadas ou chuitadas, sei lá, Twitter, Twitter, X, tudo junto, né? O Sérgio Louredo, que é repórter lá em Bragança, trabalhei com ele na ESPN, com o Sérgio Louredo na ESPN, ele escreveu que foram colocados à disposição do torcedor do Bragantino o equivalente, deixa eu ver aqui direitinho para eu não me perder, o equivalente a 2.500 ingressos, eles só tinham vendido 4 mil e pouco. Então, não dá para falar assim, então vende para a torcida do Santos. 4 mil e pouco não, 2.500 só vendidos 400 ingressos, perdão. E não dá para invadir, porque o estádio do Corinthians foi construído que tem aquele triângulo assim no cantinho, atrás de uma bandelinha de escanteio, entre o setor central e o setor de fundo, e é ali que se acomoda a torcida visitante. Então, não dá para dividir aquilo lá. Então, se não comprarem mais ingressos, vai ficar 2 mil aí de bobeira fora da conta. E a Nájila Luz, que tem uma fonte importante lá dentro do Santos quando o assunto é ingresso, ela postou o seguinte, ingressos esgotados via internet. Resta a carga reservada para organizadas, embaixadas e patrocinadores. Casa Cheia e Itaquera lembra aqui a Nájila Luz, nossa colega jornalista. Então, assim, as organizadas estão vendendo, as embaixadas estão vendendo e os patrocinadores que tem lá repassando para os seus clientes, sei lá, enfim. Mas vai dar uma grana boa para os seus vai dar um dinheiro elevado, pena que tem que dividir, mas enfim, é o regulamento, mas é melhor você ter um milhão em qualquer coisa na mão do que cento e poucos mil, que é o que daria na Vila Belmiro. Aliás, eu começo a desconfiar, eu até tenho um vídeo para fazer aqui para vocês com uma pulga que está atrás da minha orelha e vocês sabem que eu tenho um sentido de aranha meio apurado. algumas coisas quando acontecem eu não preciso nem ouvir ninguém, quer dizer, até preciso, é importante ouvir, mas eu dou uma sondada. Mas tem algumas coisas que me despertam o sentido de aranha, como eu disse, chamam a atenção, alguns movimentos me chamam a atenção talvez para algo que possa acontecer lá na frente. Vocês sabem que o presidente do Santos foi contra o que os jogadores queriam e o Carilli, eles queriam o jogo na Vila contra o Bragantino, eles queriam o jogo aqui em Santos e o Marcelo Teixeira bateu no peito e falou não, nós vamos levar para Itaquera as organizadas queriam também para colocar mais gente para prestigiar um torcedor que se você for pensar numa cidade gigantesca como São Paulo e que tem as suas dificuldades de deslocamento uma coisa é um jogo no Pacaembu outra coisa é um jogo no Morumbi são regiões distantes em Itaquera não acho que o Santos quando jogou lá jogou como visitante mas o jogo com esta cara com esta característica nunca houve então assim para quem é ali de perto para quem é do entorno eu recebi algumas mensagens de muita gente que falou olha eu moro há cinco minutos eu moro muito próximo e tal quero ir no jogo espero que tenham conseguido essas pessoas o ingresso para ir na partida que é na quarta-feira que vem 8h30 da noite quem não puder ir vai ter que assistir pela Casaia TV então assim é um é um carinho que se faz o torcedor não só de São Paulo mas daquela região de São Paulo até para o torcedor que vem do interior dependendo da cidade do interior o caminho talvez seja mais fácil de chegar enfim são tantas rotas e tantas possibilidades que o jogo num lugar diferente vai facilitar a vida de alguém que geralmente tem dificuldade fora a imagem a imagem que é importante como foi o Morumbis a imagem do torcedor do Santos lotando o estádio do time que tem uma das duas maiores torcidas do Brasil isso não é desprezo nem demérito ao próprio Santos porque isso é uma questão estatística o Flamengo e o Corinthians tem as maiores torcidas do Brasil isso tem uma mensagem muito forte você lotar o estádio do time que tem a segunda uma torcida do Brasil então que a experiência ela sirva como algo motivador para o futuro não só para o Santos jogar no Pacaembu mais vezes quando o Pacaembu estiver liberado mas quando ele tiver que jogar em São Paulo e puder jogar em Itaquera ou puder jogar no Morumbis enfim quem sabe um dia jogar no Allianz Parque também já que a Leila topa fazer negociações para ganhar dinheiro tem que ser assim até com a questão da W Tour que hoje envolve o Santos também então por que não daqui a pouco também jogar no Allianz Parque a gente já jogou tantas vezes no Morumbis já jogou tantas vezes no Pacaembu então não vai fazer eu acredito que não faça diferença também jogar lá no estádio do Palmeiras então mostra para o público em geral para patrocinadores para a mídia especialmente a força da marca do Santos Futebol Clube e eu não sei não sei sinceramente se algo do gênero não esteja colocando uma outra pulga atrás da orelha que não da minha mas dos próprios homens fortes do clube do Santos presidente vice comitê de gestão comitê de gestão conselheiros quanto a história de ter um estádio um pouco maior do que 30 mil lugares que não pode ser na vila se for a vila é só 30 mil se for outro lugar dá para ser mais mas o mais dentro do mundo ideal é 45 mil o negócio de 60 mil é um troço já passa do limite da razoabilidade até porque tem até um vídeo muito bom do PVC que um internauta me mandou no Instagram acho que foi o Cauê que me mandou e ele fala que ao longo da história você conta nos dedos os jogos no Brasil que tiveram mais de 100 mil espectadores a quantidade de jogos no Brasil que a gente regularmente tem 50 mil espectadores 60 mil espectadores é um negócio assim é o Cauê Teles que me mandou é um negócio meio megalomaníaco tem que ter um estádio para 60 mil não lota 60 mil ninguém bota 60 mil todo jogo no estádio e é um desperdício porque vai se gastar muito a manutenção de um estádio cada 10 mil lugares a manutenção explode e enfim assim um de 45 mil eu ficaria mais sossegado né mas se não der nós vamos com a Vila para 30 e quando precisarmos de 40 nós vamos para o Itaquera nós vamos para a Cri das Alianças quando precisar de 50 60 nós vamos para o Morumbi quando tiver que jogar para 26 nós vamos para o Pacaembu e nós vamos atendendo todos os nossos públicos santistas Santos São Paulo interior Brasil afora né já tenho dito Santos podia também daqui a pouco dar uma sondada em algum estádio interior como o Ribeirão Preto levar um jogo para lá também né enfim é legal que isso aconteça fazer esse carinho no torcedor santista tá bom meus caros então é isso vamos aguardar mais alguma outra atualização oficial por parte do clube a respeito de algum detalhe da venda de ingressos e tal um número fechado e também lembrando que neste domingo tem jogo das sereias contra o América Mineiro então a gente vai ter um encontro aqui neste domingo depois do jogo das sereias e se tiver alguma outra atualização traremos aqui também porque já estamos quase no dia do jogo né passou a gente falou vai ficar 10 dias sem jogar pois é já estamos no domingo praticamente daqui a pouco são mais dois dias um dia de trabalho um dia de preparação e daqui a pouco já está lá o jogo para acontecer quarta-feira que vem 8h30 da noite tá bom meus caros então parabéns ao torcedor do Santos pela postura e pelo amor que tem demonstrado no momento mais difícil da história do clube tanto indo ao estádio quanto virando sócio é tudo o que a gente espera do torcedor que ele tem essa fidelidade pelo clube e ajude o Santos nesse momento ajudando o Santos nesse momento tão difícil tá bom falei aqui também nome da Exatec Informática na Senador Feijão 686 Sala 1820 no Blue Office o site é o exatecinformática.com.br telefone 13 30 20 18 77 conheça mais da Exatec também nas redes sociais e aí